A audiência pública aconteceu no auditório da colônia de pescadores de Pindaré e contou com a participação de autoridades de cinco municípios que compõem a área da bacia hidrográfica do rio Mearim e que buscam melhorias e investimentos para trabalhar em favor do desenvolvimento sustentável dessas cidades. O comitê é um elemento que é o balizador dessas discussões. Sem ele, nós não temos o apoio da população e a gente não tem como saber realmente a necessidade ou os problemas que há em cada uma dessas regiões, cada uma dessas cidades que são ribeirinhas. O objetivo do encontro foi a formação de uma comissão para tratar das questões que irão ajudar na preservação da bacia que sustenta outros rios importantes no nosso estado. É um fundamento para que a gente tenha a participação popular, que a gente faça essas ações. Então, nela é onde há as discussões dos problemas localizados, de todas as bacias onde nós temos nossos recursos hídricos. Ele é um instrumento onde vai ajudar o gerenciamento. E agora que a gente está instituindo, está fazendo os estudos para a criação do nosso levantamento dos nossos recursos hídricos do estado, isso vai ser fundamental para casar junto com as eleições do comitê. E nós criaremos mais comitês ainda. Comitê do Rio Tapecuru, comitê do Rio Basso, do Rio Preguiças. Eles são fundamentais, porque quando a gente tiver ferramentas e estudos, o do Pindaré já existe, o do Munir. Então, a gente vai ter as ferramentas prontas para o trabalho, que são os comitês. O município de Pindaré-Mirim também fará parte dessa comissão, por conta que o Rio Pindaré também sofre, mesmo que indiretamente, influência da bacia do Mearim. Para o secretário municipal, é um grande prazer fazer parte desse projeto. Para nós é um motivo de muito orgulho e muita satisfação receber uma audiência dessa natureza, dessa forma. Até porque o comitê de bacias do Rio Mearim, para nós é de grande importância ser sediado aqui em Pindaré, porque é uma luta de todos nós. Nós sabemos como é que o nosso Rio Pindaré se encontra sendo degradiado. E nós, preocupados com o nosso meio ambiente, com o nosso Rio Pindaré, achamos por bem fazer parceria com o presidente do comitê de bacia do Rio Mearim, para que juntos nós possamos se unir e defender o nosso Rio Pindaré, não só o Rio Pindaré, como todos os rios que passam aqui na bacia. O ponto alto da audiência foi o momento de homenagear o ativista Benedito Castro Neto, o tibi, que morreu em um acidente de trânsito na AMA 320. Por conta de suas lutas pela preservação do meio ambiente e, em especial, pelo Rio Pindaré, tibi ganhou reconhecimento em todo o Estado. A mãe, a irmã e um dos filhos do ambientalista estiveram na audiência para receber duas placas de reconhecimento, uma por parte do governo do Estado e a outra da Prefeitura de Pindaré. Emocionada, a irmã de Benedito Castro Neto falou das homenagens. Nós recebemos essa homenagem como honra, porque, na verdade, nós não esperávamos que ele tivesse esse reconhecimento. Então, para nós, o dia de hoje, apesar da nossa perda, foi um dia de felicidade, porque eu sei que onde quer que ele esteja, ele está feliz pelo reconhecimento, pelo tempo que ele foi ativista social, ambiental, porque ele era, na verdade, ligado com muitas causas sociais e ambientais. Um homem nobre, de coração grande, em poucas palavras, mas de muitas atitudes. É assim que eu descrevo o meu irmão.